Esse princípio será o bom primeiro impacto. O que isso significa? Um bom primeiro impacto é tentar trazer o máximo do amassado possível sem marcar tanto a lata. Uma linguagem um pouco mais técnica caso você esteja começando. O que significa marcar a lata? Interferir na granulação. Você percebe que aqui, nessas regiões, é quase como se fosse uma textura. A lata não é completamente lisa, reta, como se fosse um espelho. Alguns chamam essa textura de casca de laranja. Eu acho um nome até bacana para ser bem sincero, porque parece mesmo. Próxima vez que você for comer uma laranja, repare bem na casca. Você vai ver que ela tem esse granulado, ela tem essa textura. Então, quanto menos a gente marca essa textura, o que isso significa? Mais rápido a gente faz a remoção de um amassado com essas características e, ao mesmo tempo, com muito mais qualidade. Mais rápido por quê? Porque eu não tenho que ficar corrigindo cada pequeno ponto. E qualidade por quê? Porque o trabalho chega próximo da perfeição. Quais seriam as opções de um bom primeiro impacto aqui? A gente está com um paralama de um Logan da Renault. Pegou aqui bem próximo ao farol amassado. Ele está bem tensionado na região da frente. Eu poderia soltar aqui, pedir para o meu irmão soltar o parabarro, ou até mesmo tirar o farol. Ou, provavelmente, o que a gente vai fazer? A remoção desse paralama e levar ele para a bancada. Mas eu quero aproveitar o fato dele estar fixado aqui para trazer o máximo possível desse amassado, sem ou aproveitando do fato dele estar bem preso. Assim, eu consigo já distensionar. Eu não quero voltar a esse centro, porque seria impossível com essa ferramenta que eu vou utilizar aqui, a boa e velha ventosa. Mas, ao mesmo tempo, eu quero tirar toda essa pressão aqui do amassado, que é o que faz com que o centro dele fique muito rígido, muito duro, o ponto de maior preocupação. É bem nítido como o formato dele, desde lá, da ponta até a região. Daqui de baixo, tem as características de um amassado de risco. O que pegou aqui, acabou pegando provavelmente aqui no centro, e trouxe, meio que de bônus, toda essa extensão do amassado. Então, quando eu alivio toda essa pressão, eu deixo aqui a tensão no centro dele um pouco mais reduzida. Bom, Wallace, para que tudo isso serve? Serve para o seguinte. Se você tenta, com alguma ferramenta, soltando para a barra, soltando a lanterna, já levantar esse centro, as chances são enormes de marcar, porque está muito duro aqui a lata, ela está com muita resistência. Então, se você volta essa pressão e depois ataca o centro dele, fica um processo um pouco mais simples, mais rápido, e você vai conseguir colocar mais qualidade.